Os números da Associação Orçamental são o retrato da política que o Governo vem protagonizando e impondo aos portugueses até aqui, uma política com um forte vínculo de classe, um clínico de classe muito marcado, o que se vê bem pelo aumento da receita fiscal única e exclusivamente na prática através do IRS e até com algum alívio na tributação sobre o lucro das empresas, que cai, portanto a maior parte da receita, a grande parte da receita é precisamente obtida através do assalto fiscal ao trabalho, ao trabalho e ao consumo das famílias, ao trabalho por via do IRS e ao consumo das famílias essencialmente por via do IVA. Ainda assim o Governo, e através destes dados conseguimos perceber, que o Governo consegue abater até Agosto, em comparação com o ano anterior, 770 milhões de euros ao déficit, apesar de ter cobrado só em IRS e em IVA, portanto aos trabalhadores e às famílias no seu consumo, mais de 1.500 milhões. Portanto, é revelador também da inconsequência deste assalto fiscal, mesmo a pretexto da consolidação orçamental e das contas públicas que o Governo usa sempre como justificação. Ao mesmo tempo, estes dados mostram-nos que os juros da dívida, aliás, como desde há muito do PCP, vêm alertando, não param de aumentar, tendo em conta que, em termos homólogos, aumentam cerca de 11% em relação ao ano anterior, a Agosto do ano anterior. E verificamos que é um Governo também com uma forte insensibilidade social, porque apesar do desemprego, pelo menos nada indica, apesar do desemprego não ter diminuído 16%, o subsídio de desemprego, esse sim diminuiu 16%. Portanto, estas são, no essencial, notas de retrato sobre a situação atual e que mostram bem que este é um Governo que penaliza quem trabalha para favorecer aqueles que lucram com quem trabalha.